Oh meu! Olha a palhinha toda fodida! É Minecraft, caso! Nossa senhora, mano! Errou! Daí, caralho! Como se tu já era um jogador de dó! Molha o Flip Challenge! Flip Challenge! Ah, foda-se! Não, 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 não! Batata Flip! Atira, atira! Olha ela a explodir, olha ela a explodir! Foda-se! Não explode, não explode! Pessoal, eu vou-vos apresentar a minha arma secreta! Coca-Cola Light! Mento! Não vou nada! Eu tava fazendo um caralho! Tá sim! Uou! Não funciona! Ooooooooooooooo! I Am the- AU- Oh, subway! FILEI 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 Flip bottle challenge 2 BOXEL FLIP Challenge COUPFLIX Challenge OHHHHH OHHHHH Se acertarmos os dois... Os dois caga puto Ganhámos o vídeo Ai estamos a andar com muita força Estamos a andar com muita força Quase Caralho Ai Caralho Ai que cagando da abelha Foda-se OHHHHH OHHHHH OHHHH OHHHH 50 5 30 22 13 2 40 3 500 Oh Música 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 Foda-se! O cara escorreia! Então é isso pessoal! Este foi o Bottle Challenge O antes também já fez, o Kazi também Passem lá, deixem o vosso like aqui, comentem e... Nossa senhora, mano